O entregador Victor Maiglan Guerreiro de Souza, de 24 anos, morreu após colidir com uma caminhonete na tarde deste último sábado no bairro Jardim Floresta. O motorista, um militar do exército de 28 anos, foi levado para o Hospital Geral de Roraima, liberado em seguida e seguiu para a delegacia. Ele vai responder pelo crime de homicídio culposo. Segundo a polícia militar, a vítima, que não possuía carteira nacional de habilitação, pilotava uma motocicleta modelo Honda CG 150 Start, pela rua Reinaldo Neves, em direção ao centro, e atingiu o veículo L200, que trafegava pela rua Antônio da Costa Uchoa, em direção à Avenida Princesa Isabel. O cruzamento das vias não possui sinalização de parada obrigatória. O SAMU foi ao local e atestou a morte da vítima. A ambulância do serviço ainda levou o motorista ao HGR, após reclamar de dores no braço esquerdo e na cabeça. O condutor foi liberado após atendimento e seguiu para a delegacia. Ele estava com a CNH em dia. O corpo do jovem foi removido pelo Instituto de Medicina Legal. A moto dele estava regular e foi entregue à madrasta da vítima. A polícia militar esteve no local para isolar a área e orientar o trânsito. A perícia da polícia civil também esteve no local. Com imagens de Aldenio Soares, Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima. Com imagens de Aldenio Soares, Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima Siqueira, Roraima Siqueira, Roraima Siqueira, Roraima Siqueira, Roraima Siqueira, Roraima Siqueira.